Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Nesse vídeo vamos para o mundo 6 e Samsara Vamos lá, Samsara Acabei de gravar aqui o mundo 5, provavelmente vocês vão demorar um pouquinho para ver Quer dizer, do 5 para o 6 né E agora aqui eu acho que tudo espera hein Agora voltou as duas de novo Então vamos lá Bom aqui Rapaz Será que é aqui, Rapaz? Eu estou achando que não Aqui também não é Aqui não é Eu acho que é aqui Não Beleza Então para a sombra já está tudo certo Só para a original agora Ah, então acho que é aqui Vamos ver, algo está incompleto Completo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem cá Subiu É isso mesmo Tem erro não Beleza Primeira Concluída Número 2 Número 2 Que não Tá Tá E aí E aí E aí E aí E aí É Na verdade Eu acho que isso aqui Foi ele parar lá em cima Não Bom Bom Aqui Para uma está Está legal Para outra já não está servindo Vamos ver Ah Show de bola Show de bola Maravilha 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 Terceiro Beleza Beleza Tá Aqui Bom A gente sabe que ela vai vir reto Tá Vem reto Entrou aqui no vermelho Rapaz Agora o negócio é Cabuloso Aqui Aqui o negócio está cabuloso Vamos ver Ela vai vir aqui Vem aqui Voltou Vem aqui Voltou Entrou no azul Beleza Aí Ela vai vir aqui Saiu no azul Vem aqui Vai subir aqui Porque a outra já foi Já Fez o ramo ali Beleza Aqui entrou Tá É isso aí Então para a vermelhinha Eu acho que está certo Agora vamos ver para a sombra A sombra vai vir reto aqui Vai entrar no vermelho Depois que ela vir no vermelho Então a gente tem que colocar Uma escora aqui Para ela Só como é que a gente vai colocar Isso aqui Ah não Estou viajando Tem que vir a escora Para cá Ixi Primeiro já não foi Vamos aqui Não foi Tá Mas eu acho que é aqui Vamos ver Ah moleque Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Aqui Saiu daqui Fez o ramo aqui Fez o ramo aqui Beleza Foi reto Entrou no vermelho Saiu no vermelho Vem aqui Entrou Agora vermelhinha Vem aqui Bateu aqui Voltou Bateu aqui Voltou Entrou no azul Saiu aqui do azul Vem aqui Vem aqui Subiu Vem aqui É isso mesmo Ferro não Vamos ver Voltan Vem aqui Vem aqui Então ela tem que entrar no azul pelo jeito Não, ela não vai entrar no azul Ela tem que entrar no azul Só que pra ela entrar no azul, essas dois ramos aqui vão ter que se formar Acho que já não dá Pelo jeito tem que... Beleza Ela vai passar aqui, vai voltar Vai bater na parede, vai voltar, vai subir e tal Saiu no azul Ela vai sair pra cá Agora temos que colocar um Uma descidinha pra ela descer aqui Vem aqui, tal, tal, tal Já era Então pra sombra tá certo Agora vamos ver pra vermelhinho aqui, chapéuzinho vermelho Ela vai sair daqui Bateu, voltou, entrou no azul Saiu pra cá E aqui ela vai cair Pra ela não cair a gente coloca madeira É isso mesmo Vamos lá Show de bola Show de bola Show de bola Cinco agora Vamos lá Vamos lá Então essa daqui pelo jeito ela vai ter que entrar É, pelo jeito ela vai ter que entrar no azul Vamos já colocar uma escadinha pra ela aqui Aqui não, vamos ver Ah tá, isso mesmo Ué Tá Beleza, vem, subiu Entrou no azul Saiu do azul Vem, subiu Entrou no vermelho Rapaz Ela vai voltar de novo Primeiro aqui Saiu do vermelho Vem aqui Rapaz Seu Seu Tchau 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 É, esse tá Confesso que esse tá difícil Bom, aos poucos As coisas vão se clareando Ando É, galera Beleza, vamos ver Vermelhinho entrou Saiu aqui no azul Saiu, entrou no azul Saiu aqui no azul, vem aqui, subiu Entrou no vermelho, saiu no vermelho Vem aqui Vem, bate, volta, é isso mesmo E essa daqui vem, subiu aqui Essa aqui o caminho é curto Isso mesmo, não é erro não Quatro agora? Beleza, vamos ver Agora que bom Tá A gente sabe que essa daqui vai ter que Primeiro vamos ter que colocar alguma coisa pra ela descer aqui Beleza Beleza Ela vem Tá, eu acho que ela não pode cair aqui Então tem que Aqui não dá Será que seria isso aqui? Não, não pode Aqui não dá Nossa, cara Só tem duas peças aqui Confesso que esse está difícil, hein Será que ela cai aqui? Vamos fazer um teste pra ver Pra ver qual é Vamos ver se ela cai ali Não, ela cai Acho que já descobri aqui Acho que é aqui Como essa aqui está na frente Ela vai dissolver aqui Não Não Mesmo assim não vai dar Vamos ver A gente só vai fazer Testando Uai Por que que ela não subiu ali, pô? Confesso que essa é difícil Galera, vou dar um pause aqui E vamos raciocinando Já volto Voltamos, galera Voltamos E descobrimos aqui A artimanha Quando a gente descobre É tão simples, né? Isso aí Vocês vão ver agora Com um passe de mágica Com um passe de mágica A gente conseguiu E agora vamos para o Ocho É, aqui já não deu muito certo, não E agora vamos para o Ocho E agora vamos para o Ocho E agora estamos Vamos lá E agora vamos para o Ocho Vamos lá. Bom, pelo jeito, esse aqui ele vai cair, né? Porque a sombra vai... É. Esse ele vai cair, tá? Aqui os ramos vão se dissolver. Ele vai cair. Quando ele cair... Quando ele cair, tem que ver que agora... Só que ele vai ficar aqui, na altura. Ou vai ficar aqui? Provável que ele vai ficar aqui. Eu acho. Vamos soltar o negócio aqui pra ver. Eu também estou indeciso. Tá, mas... Tá, beleza. Vai entrar aqui, vai sair aqui. Vem vindo pra cá. Na hora que ele passar no ramo, vai dissolver. E isso aqui vai cair. Acho que enquanto isso... A sombrinha já foi até aqui e voltou pra trás. Aí veio aqui. Entrou no vermelho. Saiu nesse vermelho aqui. E veio pra cá. Só que daí como isso aqui já caiu... Ele vai subir e vai... É isso mesmo. Por isso que quebra-cabeça é legal, né? Tudo no tempo certinho. E a última agora... Fase desse gameplay, fase 8. Tá, beleza. Vem aqui, vai entrar aqui. Vai sair aqui. Aí vai continuar. Vai sair no azul. Aí o azul... Temos que... Fazer algo pra descer aqui no azul agora, né? Pra não cair. Não. Isso aqui já não dá certo. Agora que eu ouvi aqui. Acho que esse aqui também não vai dar certo. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Vamos lá. Caramba, velho. Ah, tem uma madeira aqui, né? Pera aí. Algo vai ter que encaixar aqui com... É que encaixa, ó. Porém, vamos ver. Pera aí. Ah, eu cliquei sem querer ali. Aquele pausezinho básico para a gente dar uma pensada. Beleza, vamos. Concentração total aqui. Não, acho que isso aqui é aqui. Eita, mais. Aqui ele para. Beleza. Acho que é isso. Vem aqui, subiu, tal, tal, tal. Vem aqui, subiu para cá, fechou. Essa aqui, a sombrinha, vem aqui. Entrou no vermelho, saiu no vermelho. Formou aqui o ramo. Vem aqui. Forma o ramo para esse que passar, né? Que ele vai passar por aqui. Beleza, entrou no azul. Saiu no azul, vem aqui, subiu. Veio, desceu. E aqui, como ele já formou o ramo, também entrou. Beleza, vamos lá. Fechou o caneco. Então, encerramos este gameplay e já vamos para mais um cenário aí, hein? Train. Isso aqui é trem? Mas só vamos saber agora no próximo episódio. Até o próximo vídeo. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Beijo do negro. Beijo do negro.